Música Oi, cara de boi! Gente, não reparem que delineador de pessoa trabalhadora é desse jeito aqui, ó Perfeito Durante a minha vida toda eu tive um problema cretino com as minhas unhas Elas nunca cresciam pra nada Não, na verdade crescer, elas até cresciam Só que elas cresciam parecendo um papel de tão fino Era inacreditável, gente E aí cresci um pouquinho, passava do dedo, o que acontecia? Quebrava tudo Mas vocês sabem que eu sou fuçadeira e fico fuçando as coisas E eu sempre descubro um bom jeito de resolver sem gastar nada Já é tipo, minha marca é registrar isso daí E eu acabei descobrindo um monte de receitas que me ajudaram muito Agora minhas unhas são bem mais fortes e vocês conseguem ver que elas sempre estão grandes E como eu não podia deixar de compartilhar com vocês Hoje eu trouxe 5 receitinhas infalíveis, bem baratas Que vocês vão usar apenas o que vocês têm em casa Pra fazer a sua unha ficar assim, ó, ó, ó É claro que além das receitas que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês Eu tenho um monte de outras receitas também Cliquem muito em gostei aqui embaixo Esse vídeo aqui chegando em 25 mil curtidas Na semana que vem eu já posto um monte de outras receitas E com certeza uma delas, ó, vai salvar a sua vida Ou melhor, a sua unha E se você caiu de paraquedas aqui e acabou de me conhecer O que é que você vai fazer? Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Estou até pagando um mico pra você se inscrever E também compartilhe com o seu amigo Com a sua amiga que sofre com unhas fracas Faça sua boa ação do dia e vai direto para o céu Então vamos pro vídeo A primeira dica é bem power Já vamos começar com algo que todo mundo tem em casa, né? Vamos combinar Que é água e gelo Aí depois você vai colocar uma colher de sal Lembrando que eu coloquei ali, ó Uns três cubinhos de gelo só Não mais que isso E a quantidade de água é mais ou menos de uma xícara Depois disso eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva E vou misturando tudo até ficar tudo bem O quê? Misturadinho É claro que não vai ficar misturado Porque a gente aprendeu que o óleo não mistura com a água e tal Mas você coloca a mão lá dentro E você deixa o seu dedo lá por mais ou menos uns dez minutinhos Até você ver que a sua unha já está ficando forte Você vai sentir isso no coração Depois disso, em vez de você enxaguar, passar sabonete e tirar tudo Não, 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 não Você vai secar com o guardanapo Dá uma passadinha nas cutículas Já vai amaciar a cutícula e pronto A próxima dica é de uma base que vai deixar a sua unha super forte Para isso você vai precisar de alho Eu estou usando esse mini raladorzinho aí Coisinha mais fofa para ralar o meu alhozinho Eu ralei mais ou menos meio alho Só que vocês viram que o meu alho era de tu Porque ele era gigante E aí eu coloquei uma colherinha de Bepantalderma E joguei essa misturinha dentro de um vidrinho com base Se a base já foi para fortalecer a unha Melhor ainda O meu útil é agradável Mas eu não tinha então Eu coloquei o extra brilho mesmo Depois disso coloquei 5 cravinhos Chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei Ele não vai ser tão fácil de aplicar Quando seria apenas uma base pura Porque talvez a base e o Bepantalderma Não se misturem tão bem Mas não tem problema Depois é só você passar o dedo Deixar bem lisinho E você vai ver que isso daí é muito power Passe sempre antes de passar o seu esmalte E em breve a sua unha vai começar a ficar muito grande Agora você pode ralar o seu próprio alho E começar uma receita nova Mas como eu já ralei o meu Eu vou usar ainda o restinho que sobrou Deu mais ou menos uma colherinha de alho rolado E meia laranja Vou espremer a laranja ali no alhozinho Vou colocar uma colher de azeite de oliva E adivinhem? Dedo pra dentro Agora com uma escovinha de dente velha Não a que você usa pra escovar os dentes Você vai escovar as suas unhas Olha, até buguei pra falar Porque eu não tô acostumada a escovar minhas unhas com escova de dente E depois a mesma coisa, gente É só vocês ficarem com o guardanapo E pronto A próxima receita é meio nojenta Porque você vai precisar de ovo cru Mas acredite, vale a pena Então é claro, você vai precisar de um ovo cru inteiro Uma colher de leite E uma colher de mel Misture tudo até ficar bem homogêneo Eu tô usando um fouet Ou um fuô pra misturar E na hora que ele ficar bem, bem homogenezinho Você deixa lá por 20 minutos na sua mão Aí é só você deixar a sua mãozinha lá de molho Por uns 10 minutos mais ou menos E enche agora Porque ninguém merece cheiro de ovo cru na mão Essa não é uma receita Mas com certeza é a melhor dica Que vocês precisam ter de hoje Pra unha de vocês crescer saudável E não ficar quebrando É importante vocês sempre carregarem Uma lixa de unha na bolsa E praticamente todo dia Dá aquela lixadinha básica Se você fortalece a base da sua unha E ela para de quebrar É tiro e queda Não roa a unha Pimenta no dedo de quem roa a unha, hein É isso aí Um beijo Tchau Tchau